E aí Ei coração Grande ar, thank you A gente sabe que não é pra ser assim Mas assim mesmo vai levando A gente sabe que uma hora vai dar ruim Não precisa saber quando E se a dor não chega a ser pedra no rim A gente vai se acostumando Ninguém se mexe, a gente sabe Que no fim é assim que é o nosso pano Numa boa gambiarra a gente enxerga A beleza expressão de nossa alma De nossa natureza No fim tudo se ajeita Esta é a única certeza Resolver sem resolver Numa boa gambiarra a gente enxerga A beleza expressão de nossa alma De nossa natureza No fim tudo se ajeita Esta é a única certeza Resolver sem resolver A beleza expressão de nossa alma É lindo, não há expressão melhor Não há expressão melhor Falam mal, mas é intriga No fim tudo se ajeita No fim tudo se ajeita Esta é a única certeza Resolver sem resolver Numa boa gambiarra a gente enxerga a beleza Expressão de nossa alma De nossa natureza No fim tudo se ajeita Esta é a única certeza Resolver sem resolver A beleza expressão de nossa alma Numa boa gambiarra a gente enxerga a beleza Expressão de nossa alma De nossa natureza No fim tudo se ajeita Esta é a única certeza Resolver sem resolver Numa boa gambiarra a gente enxerga a beleza Expressão de nossa alma De nossa natureza No fim tudo se ajeita Esta é a única certeza Resolver sem resolver A beleza expressão de nossa alma A beleza expressão de nossa alma A beleza expressão de nossa alma Obrigado.